Como é para você o mercado baiano com relação aos outros estados? A gente tem pontos positivos, pontos que vêm para a Bahia e pontos que vão para o mercado de outros estados. Principalmente neste Rio-São Paulo, o dinheiro está muito mais concentrado lá do que aqui. Então você tem um nível de alguns lados de profissionalismo que a gente não tem aqui, e até de infraestrutura e de equipamento. Agora, o know-how aqui, ninguém bate. Sério? Ninguém. Ninguém, ninguém aqui e no Brasil, nem em algum lugar do mundo. Eu conheci grandes produtores em São Paulo, mas com o jogo de cintura que a gente tem aqui, velhão. Você acha que é fruto de quê? Você falou jogo de cintura, né? Porque somos uma cultura de uma diversidade, onde tem um povo negro, que é a base, é um pedaço assim, grande desse lastro que é a nossa cultura. Povo indígena, que a gente tem uma herança muito grande ainda. E nós que somos mestiços, né? Lucas ali. Lucas vem mais dessa resistência desse povo. Você acha que isso também tem a ver? Eu acho que sim, né? De um povo que já vem... Tem da pluralidade da gente? Pluralidade. 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 E nós somos também, nós herdamos, né? Um pouco dessa cultura que é do sobreviver mesmo, né? Dar um jeito para sobreviver, né? Sim. E você sabe que uma vez eu ouvi de... Eu não ouvi de Andresão Simões. Mas eu ouvi de uma pessoa que teve uma reunião com Andresa Simões que o carnaval tem uma coisa muito bacana, que é o coeficiente de mangue. De mangue e de armengue. Tem tudo para dar errado. Mas tem tudo para dar certo. Então eu acho que essa escola que a gente tem de produção cultural e de pluralidade dentro dessa produção cultural, isso é impagável. Então não tem nenhum lugar que vença, né? Não tem, não tem. Que tenha essa experiência, essa expertise, né? Você tem um carnaval que vai ter uma banda de fanfarra, que vai ter o Bloquinho, que vai ter o Baiana System, que vai ter o Ilê, que vai ter o Eu Vou, que eu soube que vai voltar agora, que vai ter Chiclete, Bel, Chiclete, até Cláudio. Aí vem o público LGBTQIA+, mudando esse cenário, que é com Cláudia, encabeçada por Daniela, que veio muito forte desde 2006. E que não para de surgir coisas. Não para, não para. Aí você vem a profissionalização dos camarotes, os camarotes crescendo, fazendo festa dentro da festa. Então assim, gente... Então, você falando dessa coisa do expertise aí e tudo, o que é um camarote, pelo amor de Deus? A estrutura que funciona, né? Aberto para... É um entre-sai de público ali no camarote. E olha que eu vim da experiência de trabalhar com o Nil Pereira, no camarote Daniela Merkel. O Nil Pereira é uma das maiores produtoras que a Bahia já teve. Que é minha amiga pessoal, uma amiga de amor, de amizade, de irmandade mesmo. E que hoje você entra num camarote, que agora vai ser o camarote Brama, é uma cidade dentro. É um negócio de louco. Uma estrutura fantástica. Uma estrutura gigantesca, construída em cima de um clube. Então, a gente tem carnavais fora de época? Tem, mas não é... É uma coisa fechada. E assim, com todo respeito, eu amo o trio elétrico. Mas faça uma equaçãozinha comigo. Você tem um trio elétrico. Não vou dizer nem que é Belmarques, que leva milhões de pessoas. Mas você tem um trio elétrico de um artista grande. Aí você tem um caminhão. Nesse caminhão, você vai ter equipe, som, tem 60 pessoas. Aí vai ter 60 convidados. 120 pessoas em cima de um caminhão. Na frente tem 500 mil. Atrás tem mais 500 mil. Sabe quem manda? O motorista que está no cavalinho. Quem é a mola que segura toda essa equação? É o motorista do caminhão. Que está lá, na embreagem, na primeira, na segunda, no motor, passando, não sei o que. Está tudo na mão daquele cara. Meu pai era caminhoneiro. Sim. Morreu, tinha 10 anos. E ficava em cima do caminhão dele o trio elétrico Cacique do Ar, que era de um senhor chamado Henrique, um amigo dele. E o Cacique do Ar era um trio semelhante à Caetanave. Sim. Aquelas cornetas onde ficava nas duas laterais a percussão e a guitarra baiana. Ficava em cima. A harmonia fica em cima e as percussões ficam embaixo. Então assim, você falou aí, eu lembrei do meu pai. Quem mandava era meu pai ali. Exatamente. A importância desse cidadão, desse motorista, que ninguém nem pensa, nem imagina quem é esse profissional. Ninguém lembra o nome dele, velho. Ninguém lembra o nome dele. Tudo bem que tem o freio que foi checado, mas assim, não quero fazer assim. É, exatamente. Acabou. Naquela subida do Cristo, já teve desastres aqui, etc. Mas é verdade. Legal você lembrar isso, Flávio. Porque assim, quem são essas pessoas? Qual a importância dessas... Quantos trios tem? Tem engarrafamento de trio, né? Tem aquela história aqui. Tem que esperar, né? Pode. 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 Obrigado.